Oi, oi, gente! Eu sou a Rose e bem-vindos a mais um vídeo. E a receita de hoje é Tocinho do Céu, ou Docinho do Céu, como algumas pessoas preferem chamar. Eu, particularmente, prefiro Tocinho do Céu, que é o nome mais divertido, né? Tocinho, mais sugestivo. Enfim, basicamente é um bolo de coco mega cremoso, com leite de coco na massa. Derrete na boca, é uma explosão de sabores. Sério, gente, vale muito a pena. Além de ser muito fácil de fazer, você bate tudo no liquidificador, coloca no forno e pronto, né? É uma receita que serve tanto como uma sobremesa, porque ele tem até essa cremosidade de um pudim, mas pra servir com um cafezinho também, que é super bem pro lanche da tarde, café da manhã. Enfim, muito versátil e delicioso. Vamos à receita? Os ingredientes para essa receita são os seguintes. Meio litro de leite, um vidrinho de 200 ml de leite de coco, quatro ovos médios, uma xícara de chá de açúcar refinado, uma xícara de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de coco ralado sem açúcar, meia xícara de chá de manteiga com sal, se for sem sal, acrescenta uma pitadinha de sal, e uma colher de sopa de fermento em pó químico, o fermento para bolo. No liquidificador, todos os ingredientes. O leite, leite de coco, os ovos, o açúcar e a manteiga. Reservamos a farinha, o coco e o fermento por último. Bati até misturar tudo muito bem. Agora acrescentamos a farinha de trigo, o coco ralado e o fermento. E batemos por mais 30 segundos. E a nossa massa está pronta, viram que fácil, amores? Muito simples, né? Aqui eu tenho uma forma untada com óleo, ela é de 28 por 22, pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, que não faz diferença. Vamos despejar toda essa massa, é uma massa bem líquida, porque esse bolo, ele não cresce muito, né? Ele fica cremoso. O fermento você só coloca para que torne a massa um pouco mais leve. Agora é forno. Pré-aquecido, 200 graus, entre 30 até 40 minutinhos. Varia muito de forno para forno. Sentiu aquele cheirinho de bolo? E está douradinho? Está pronto. Após 40 minutos no forno, o nosso toucinho do céu ficou assim, mega douradinho. Quando fazemos bolos cremosos, sempre deixar assim mais douradinho, que aí ficam extremamente saborosos. Essa crostinha dourada faz toda a diferença. Deixamos esfriar por completo para servir, porque como ele tem uma consistência bem cremosa, quanto mais friozinho, mais gostoso fica. A CIDADE NO BRASIL Vou pegar um aqui para mostrar a textura. É melhor com a mão que com o garfo, que assim você rasgando consegue sentir a cremosidade. Olha, gente, mega cremoso. Vocês têm noção? Uma delícia. Olá! Oi! E hoje temos aqui o toucinho do céu. Tocinho, né? O nome engraçado por um doce. E nada mais é que um bolo de coco. Coisa que eu adoro é coco. Então, deixa eu pegar um pedacinho para provar. Vou ter que arrancar um pedacinho para o aparelho. Hum! Nossa, que delícia! Essa parte dourada ressalta bem o sabor. E a parte do meio fica muito cremosa, olha. Lembra muito o pudim. E você conseguiu sentir o sabor do leite de coco na massa? Nossa, que delícia! Se você coloca além do coco ralado, o leite de coco fica com um sabor amor e surpreendente. Muito bom! O nome já diz tudo. Tocinho do céu, algo divino. É um pedacinho do céu, né? Resumindo. E apesar de não crescer muito, você precisa colocar o fermento para que fique leve. É diferente da consistência de um pudim, que é bem prensado, né? Esse, apesar de aparentar essa cremosidade, ele fica levinho e derrete na boca. Dá para comer bastante. Isso é o que importa. Não fica muito doce, não fica enjoativo. Perfeição define. Só façam, né? Façam, muito gostoso. Apesar do Cléber ser um pouco suspeito, que ele ama sobremesas, bolo, tudo que vai em coco, ele acha gostoso. Mas esse aí, né? Ficou especial. Nossa, maravilhoso mesmo. Façam, pessoal. Façam que vocês nunca irão se arrepender. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Uma receita super rápida. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui. Um grande beijo. Um forte abraço. E até os próximos vídeos. Valeu, pessoal. Hum!